Jogo de dentro, jogo de fora, jogo bonito é o jogo de Angó Jogo de dentro, jogo de fora, fala-me Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora, jogo bonito é o jogo de Angó Jogo de dentro, jogo de fora, jogo de dentro é o jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito é o jogo de Angola Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito é o jogo de Angola Jogo de dentro, jogo de fora Fala-me Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito é o jogo de Angola Jogo de dentro, jogo de fora Fala-me Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Fala-me Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Fala-me Deus, minha Nossa Senhora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito é o jogo de Angola Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito é o jogo de Angola Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito, jogo de Angola É isso, pessoal, Capoeira Angola Lembrando que explicando pra galera Até a galera que tá acompanhando pela live também Que não conhece tanto, tá conhecendo mais a Capoeira agora Assim como eu também aprendendo com eles Com nossos atletas Capoeira Angola funciona na seguinte forma Primeiro os 45 segundos em um ritmo mais cadenciado E depois os 45 segundos nos finais mais acelerados Lembrando que no caso do kart feminino A pedido das próprias atletas foi votado por elas Com um tempo reduzido para a apresentação de Capoeira Angola Aí sim, estão de volta Vamos receber MC Capoeira e Cone Para o jogo de São Bento Grande de Angola É a segunda etapa, o segundo estilo de jogo No Volta do Mundo, Bambas A Cone Na rota de capoeira Não tem lele não tem nada Não tem lele nem lá 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 e lá e lá Odele! 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 Música Música Podemos então dar sequência A próxima etapa O próximo estilo de jogo Que é Iuna Começando, chamando de volta A primeira dupla do card feminino De volta ao palco MC Capoeira e Cone A primeira dupla do card feminino 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 A terceira dupla do card feminino A primeira dupla do card feminino É o card feminino A segunda dupla do card feminino Ateri 카� Aplausos É a terceira etapa, o terceiro estilo de jogo, começando aqui no Volta do Mundo Bamba. Vamos chamar então de volta ao palco MC Capoeira e Cone para o último estilo das quartas de final. Aplausos Aplausos É a primeira dupla do Card Feminino, de volta para São Bento Grande da Regional. Aplausos 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 Aplausos